O que é a responsabilidade dos brancos? Em face do racismo brasileiro. Está provado, por meio de estatísticas oficiais, que 80% dos mortos pela letalidade das forças de repressão no país são negros. Entre os policiais que morrem em serviço ou no horário de folga, 67% são negros também. A mortalidade infantil e materna é maior entre a população negra. As mulheres pretas estão mais sujeitas à violência obstétrica. E as crianças mais vulneráveis a contaminações. No mercado de trabalho, o racismo estrutural continua causando seus estragos. 64,3% dos desempregados são negros. O salário dos brancos é 70% maior que o dos negros. As mulheres negras, em média, recebem apenas 44% do salário de um homem branco, menos da metade. O rendimento médio domiciliar, per capita, da população branca é de R$ 1.846,00. O da população negra ou parda não passa de R$ 934,00. Quanto à liberdade, a diferença também é notória. Em 2019, dos 657.800 presos que informaram cor e raça, R$ 438,00 e R$ 700,00 eram negros. Ou seja, 66,7% da população carcerária. E pior, essa desproporção está crescendo no sistema prisional. Inclusive entre as mulheres negras, que começaram a ser cada vez mais encarceradas. Em suma, no que diz respeito às dimensões fundamentais da existência humana, vida, trabalho e liberdade, sem contar as necessidades também fundamentais de educação, cultura e lazer, há muita discrepância entre a condição dos negros e a dos brancos no Brasil. É uma desigualdade que mata e oprime, não apenas exclui. Mas essa desigualdade, ocasionada pelo racismo brasileiro, não é um problema só dos pretos, como à primeira vista poderia parecer. Os brancos têm muito ou tudo a ver com isso. E a responsabilidade da população branca pode ser resumida em duas questões apenas. Uma questão moral e uma questão política. Primeiro a questão política. Se os brancos querem mesmo viver numa democracia real, e não apenas formal, então devem começar pelo combate ao racismo que exclui, mata e oprime aqueles que são a maioria da população, pois jamais haverá democracia com a exclusão da maioria. Isso sabemos desde que fundaram a democracia antiga na Grécia, refundada pelos modernos. Agora, a questão moral. Até quando os brancos aceitarão, calados e indiferentes, serem os beneficiários diretos de um sistema injusto, que lhes garante maiores e melhores oportunidades, desde o berço até o túmulo, em detrimento da população negra? É um clichê, aplicável à ascensão do nazismo na Europa. Mas o silêncio dos indiferentes é tão responsável pelo racismo quanto a prática dos racistas. São coisas que acabam se confundindo no plano histórico. Pois, praticar a injustiça e permitir que se a pratique, dão na mesma, produzem o mesmo resultado. Creio que não haverá meio termo para a população branca do Brasil. Ou lutamos todos, pretos e brancos, por uma democracia de verdade, substancial, e por uma sociedade efetivamente justa, ou afundamos todos, pretos e brancos, no racismo e na injustiça. Me parece simples assim. Vamos voltar a conversar brevemente. Espero encontrá-los. Muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.